Ó, essa é a dura realidade quando a gente chega na casa dos clientes, lembrando que diarista não é arrumadeira, isso aqui é errado a gente chegar e fazer, mas é a realidade, cliente é folgado e se você for bobo eles te fazem de escravo e pano de chão, chega! Olha, diarista não arruma a cama, eu vou repetir, não arruma a cama e nem tira bagunça. Vem câmera, hoje eu tô com câmera, gente, hoje como vocês viram pelo título é como fazer uma faxina profissional no quarto, é praticamente ao vivo, já tô gravando e tô soltando. Sem corte, porque aqui vocês sabem que meus vídeos é pras minhas queridas amigas, diarista iniciante, pra dona de casa, pra seu filho que vai morar só, pra todo mundo. Então, hoje eu só vou limpar o quarto, aqui no meu canal já tem vídeo limpando sala, como limpar vidro, limpando banheiro, então hoje é só o quarto, tá? Vem comigo câmera, então, ai Maria, por onde que eu começo? Começa como eu falo, por cima, né gente? Vem aqui, realidade. Eu cheguei, por acaso, né, tem cortina, o que eu vou fazer? Amarro as cortinas, tudo que for prático, gente, você vai fazendo. Esse quarto aqui é super fácil, então hoje eu não vou limpar portas, vidros, porque hoje o foco é os quartos. Vira aqui minha câmera, como, por exemplo, é bom a gente começar pelo lustre, mostra lá a câmera, só que o lustre de hoje tá limpinho, hoje não vai dar, outro dia eu faço outro vídeo limpando. Limpa o lustre também, tá gente, diarista. O que é que eu vou fazer? Começar por cima, esse quarto é um quarto maravilhoso pra limpar, porque ele não tem móveis, não tem bagunça, porque coisa ruim é aquele quarto tumultuado, cheio de coisa. Dificulta o nosso trabalho, então aqui o paninho úmido, como vocês sabem, gotinha de detergente, só pra tirar aquele pozinho com delicadeza, nas coisas dos clientes, como sempre. Tá pegando direitinho, câmera? Pode chegar pertinho, porque as minhas amigas gostam de ver tudo pertinho, pronto, ó, que facinho. Nem tava sujo, tá? Só pra tirar algum residinho, pozinho, que ficou. Mostra aqui, câmera, dá um geral. Não, aqui. Vocês podem ver que é um quarto simples, vai ter esse móvelzinho e esse aqui, ó, que é simples também, com o mesmo paninho, com uma gotinha de detergente, que vocês já sabem, que é o meu predileto, vem, câmera. Então, o que você vai fazer? Tirar o pozinho. Aqui é maravilhoso, porque não tem muito treco. Aí você vai passar o paninho, secar, não tem segredo nenhum. Como que tá a luz, minha câmera? Tá boa? Tá boa. Vem aqui pertinho, que as meninas gostam de ver bem pertinho, vem aqui, ó. Simplicidade, agilidade, não tem segredo. Tudo é prática, gente, cada um vai vendo o seu jeito. Eu tenho o meu jeito, não sou a dona da verdade, como eu sempre falo, mas é outra coisa, padrão Maria Mário, né, gente? Eu sinto muito, eu me garanto na minha limpeza. Olha que facilidade. Limpei, já tá limpinho. Agora eu vou pra onde? Pra esse móvel aqui, que vocês sabem. Eu vou pegar o meu queridinho. Vem, câmera, ó. Vocês sabem, SIF me patrocina, que a gente quer dinheiro. E ele é bom, não só por isso. Então, vocês sabem, eu não uso mais a coisa. Mas o que eu uso é de qualidade, ó. SIF, que já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui embaixo a playlist, o segredo do SIF. Esse quarto hoje é limpinho. Você vem limpando. As paredes estão limpas. Se tivesse suja, era SIF, que vocês já sabem. Vem aqui, câmera, bem pertinho que elas lêem. Ó. Aqui é tudo limpinho. Nem vou precisar passar o SIF aqui, porque não tem necessidade. Só quando é necessário. O que mata aqui no Nordeste é o calor, gente. Já tô aqui no móvel, gente. Quer dizer, no ventilador. Você vai passar o paninho pra tirar o pó. Aqui no puf. Ó. Vou colocar aqui em cima da cama. Tudo pra ter agilidade. Vou botar o puf aqui. Tudo isso é pra agilidade. Tem esse móvel aqui. Vem meu câmera, minha câmera auxiliar. Também tá limpinho. Não vai precisar de SIF, mas quando precisa a gente já sabe. É SIF. Não aguento esse calor, gente. Gente, como vocês sabem, eu não gosto de varrer. A não ser se estiver muito sujo ou passar o aspirador. Que não é o caso de hoje. Eu acho mais prático já ir lavando. Como vocês sabem, eu vejo SIF. Eu jogo. E dou uma lavadinha a seco. Porque aqui é uma lavadinha a seco, uma lavadinha a seco, um pouquinho a água. Dá um zoom aqui. Minha câmera, tá bem pertinho. Eu quero falar algo importante. Cuidado com móveis. Por exemplo, essa porta aqui não pode molhar. Tá com zoom minha câmera vendo? Ó. Aqui não tem um móvel? Não pode água. Porque o móvel dos clientes a gente não quer danificar. A gente tem que ter amor pelo nosso... Ops. É assim mesmo. Foi um pequeno acidente. Calma aí. É porque tá conectado aqui. Voltando. Porque aqui é tudo ao vivo. Como eu tava falando. Aqui. Até me perdi, gente. Pode vir mais perto. A gente tem que ter amor pelo nosso trabalho. E respeito pelo cliente. Por quê? O cliente vai embora. Vai pra casa. Ele dá a chave na nossa mão. E ele tem confiança. Então, a gente tem que ter respeito. Tem que ter confiança. Levando entrevista. Nem sei o que eu tava falando. Enfim. Vem câmera. Tava falando de respeito. Ó. Então, eu vou lavando a seco. Você tem que ter amor. Zelo pelas coisas do cliente. Porque, como eu tava falando. Eles confiam. Sua casa. Sua intimidade. Em nossas mãos. Então, a gente tem que ter muito profissionalismo. Vem câmera. Pode baixar a câmera. Sempre lembra. Lembrando de limpar embaixo das coisas. Afastar móveis. E a câmera vem comigo. Aqui mais um pouco a bicicleta. Ó. Tá mostrando pertinho a câmera. Que eles gostam de ver tudo no detalhe. Ó. Então, é isso. O que é que eu vou fazer? Eu vou puxar todo o excesso. Jogar pro ralo, pro banheiro. Vou mostrar aqui, câmera. Então, como vocês já sabem, ignora o suor. Porque o Nordeste é muito quente, faxina. É muito calor. Eu lavei, como vocês já sabem, como que eu gosto. Puxei pro banheiro. Enxaguei com a agulha limpa e bico no paninho. Só pra secar e tirar o excesso, ó. Vem aqui, câmera, pra mostrar uma coisa importante. Gente, sempre você tem que arrastar os morros, tá, gente? Não esquece, que é faxina. Faxina é o grosso, é o pesado. Lembrando, embaixo da cama. Pode vir pertinho. Embaixo aqui, beleza, tá vendo? Limpando embaixo. Os cantinhos onde o rodo não alcança, pode vir pertinho. Você vem aqui com a mão, ó. Então, o vídeo de hoje foi esse. Já tá tudo limpinho. Eu vou mostrar pra vocês a finalização. Todo mundo sabe que eu amo passar álcool depois de limpinho, ó. Tudo limpinho, arrumadinho. Ó, então, a finalização. Finalização do livro, o meu salário, o meu salário, o meu salário, o meu salário, o meu salário. Então é isso O vídeo de hoje Dá like, compartilha Até a próxima, tchau